Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! Nossa, que caralho de interesse. Gente, estamos aqui com mais um vídeo. Novamente, vamos falar sobre o COD 2019. Trazendo mais informações aqui. Algumas coisas que eu quis deixar separado justamente porque eu queria cobrir num vídeo separado, certo? Então, se você tá hypado pro COD desse ano, dá like nesse vídeo e se inscreve no canal. Vai ter muito conteúdo ainda. E antes de começar, vamos fazer um combinado, beleza? Vamos fazer um combinado aqui. Cara, não compre a pré-venda do jogo. Não compre a pré-venda do jogo, beleza? Vamos começar a pensar direito. Eu já vi um monte de gente falando que comprou a pré-venda. Não faz isso, meu filho. Você nem sabe como é que é o jogo ainda. Você nem viu a gameplay do jogo, mano. Como que você compra um jogo sem ver o jeito que o jogo joga? E mesmo que você já tivesse visto a gameplay, não compra. Espere o lançamento, beleza? A gente precisa parar com esse negócio de pré-venda porque é uma das coisas que caga na franquia. Esse negócio caga na franquia. Porque os malucos lançam um trailerzinho lá e já todo mundo começa a comprar o jogo. Todo mundo já fica hypado. Todo mundo fala, nossa, é agora. Esse COD é agora, mano. Porque eu fui enganado uma não, duas não, três não. Eu fui enganado nove vezes. Mas dessa vez eu sei que vai, mano. Dessa vez eu sei que vai dar certo. Aí o nego vai e compra o jogo antes. Então assim, para. É sério, para. Vocês viram a merda que deu aí com o BO4? Galera, se fudeu gostosinho. E, ó, aprende. Aprende com os erros, beleza? Se você foi um dos que comprou o BO4 na pré-venda, não compra esse próximo na pré-venda, beleza? Então vamos deixar esse combinado aí. Espero que tenha ficado muito claro, viu? Vamos tentar deixar esse COD desse ano melhor para a gente jogar, né? Porque eles já estão desistindo, entre aspas, né? Eles já estão parando de vender o Season Pass aí, que é 50 dólares. Ou seja, eles vão ter que lucrar de alguma outra forma. Então quanto menos a gente bobear, melhor, beleza? Não bobeia, não gasta dinheiro com nada dentro de COD. Nenhum COD, nenhum, sério, nenhum. E aí quem sabe a gente vai ter um COD massa esse ano, beleza? Então dito isso, vamos lá para as informações. Como vocês sabem, estão saindo vários rumores aí e tal. Na real, agora deu uma esfriada. Mas assim, saiu rumor de muita coisa sobre o COD desse ano. E tem um aspecto do jogo que eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante mesmo. Semana que vem eu vou trazer mais uns rumores. Cara, tem uns rumores muito loucos, velho. Nossa, vocês não estão ligados. Eu vou passar esses negócios aqui para vocês e vocês vão PIRRAR, mano. Mas então, o que acontece? Uma coisa que acontecia muito nesses últimos CODs é o seguinte. O jogo, você não tem a impressão de ser um jogo só. Como assim ser um jogo só? O jogo, ele não parece inteiro. Você tem vários modos dentro do COD e cada modo é uma coisa diferente. É como se fosse um jogo completamente diferente. Tipo, tá rodando na mesma engine, mas é outra jogabilidade e é outra coisa, saca? Normalmente a gente tinha a campanha, o modo zombies e o multiplayer. E cara, cada uma dessas coisas era totalmente diferente da outra. Principalmente esse último ano agora, que a gente não teve campanha e a gente teve o blackout no lugar da campanha, né? E cara, se você for pegar cada um dos modos, são jogos completamente diferentes. O blackout, o multiplayer e o zombies que tem agora no BO4. E a galera da EW, que é a produtora do COD desse ano, eles falaram justamente isso. Que o plano deles, pra esse ano, é fazer um jogo completo. Um jogo que parece ser inteiro. Como assim? Todos os três modos do jogo, eles vão ser interligados, saca? Tipo assim, as armas vão ser as mesmas, a gameplay vai ser bem parecida. E uma coisa que vai fazer muita diferença é o progresso. E como assim progresso? Então, eles estão dando um jeito de fazer a progressão dos três modos ser a mesma. Como que vai funcionar isso? Por exemplo, digamos que você vai jogar a campanha, né? Você decidiu, ah, vou zerar a campanha primeiro, depois eu jogo o multiplayer. Porque eu já dou uma treinadinha, eu já conheço mais as armas, já conheço a mecânica do jogo. Tem muita gente que gosta de fazer isso. E o que acontece? Eles falaram que o seu progresso na campanha, ele vai ser carregado pro multiplayer. Então, digamos que você tá jogando de AK na campanha, você tá jogando de AK toda hora. Você vai upar a sua AK e quando você for jogar no multiplayer, a sua AK já vai tá upada. Então assim, eu achei fantástico essa ideia, fantástico. Porque realmente o COD sempre teve essa separação, né? De campanha com multiplayer, com co-up ou com zombies. E cara, o jeito que eles vão misturar isso vai mudar completamente a jogabilidade do jogo. Tipo assim, eu acredito que vai aumentar bastante a vida útil do jogo. Justamente por causa disso. Você tá lá jogando multiplayer, aí você tá meio cansado. Tipo, ah, cansei aqui de ficar matando esses caras e tal. Já tô jogando esse treinadinha em duas horas, vou jogar um pouco da campanha. E aí, tipo assim, você não enjoa de jogar o negócio. Porque você vai jogar um outro modo completamente diferente. E o seu progresso, ele vai continuar aumentando, saca? A gente não sabe ainda como que vai ser o co-up, né? Eles não revelaram o co-up. Mas tudo leva a crer que é um modo estilo Spec Ops que a gente já teve lá no MW3, por exemplo. E tipo assim, muito provavelmente vai tudo ser interligado, saca? Então, digamos que você tá lá jogando no multiplayer e tal. Beleza, cansei de jogar multiplayer, vou jogar um co-up com os meus amigos. O seu progresso no co-up deve ser justamente o mesmo do que no multiplayer. Então, você já vai ter as armas upadas. O seu soldado, eu não sei se vai ter alguma progressão com o soldado, mas provavelmente deve ter. Então, o seu soldado já vai ser mais upado, talvez ele seja mais forte um pouco. Então, assim, eu achei isso aqui muito interessante. Muito interessante. É a primeira vez que a gente vai ter um sistema tipo esse. A gente não sabe ainda como que vai ser um funcionamento, né? Em detalhes. Mas, cara, eu tô muito ansioso pra ver isso. Justamente porque vai aumentar demais a jogabilidade dos outros modos, certo? A galera vai jogar muito mais a campanha. Vai jogar muito mais o multiplayer e muito mais o co-up. Vai ser tudo interligado, vai dar essa noção de um jogo completo. Um jogo inteiro. Que é uma coisa que a gente não vê há muito tempo na franquia, beleza? Então, assim, comentem pra mim o que vocês acham disso. Se vocês curtem essa ideia. Se vocês acham que vai melhorar a jogabilidade dos outros modos. Se vocês acham que vai melhorar a vida útil do jogo. Eu acredito que sim. Vai melhorar bastante essas duas coisas. E eu tô bem ansioso pra ver o que eles vão fazer com esse sistema de progressão, beleza? Então, eu vou bater de novo nessa tecla, galera. Se você tá ansioso pro COD desse ano. Não gasta dinheiro em nenhum COD, beleza? Porque todos os rumores estão levando a crer. De que eles estão testando a monetização do COD desse ano nos CODs pra trás. Então, por favor, faça a sua parte, beleza? Faz a sua parte. Vamos juntar todo mundo aí na comunidade. Já tá rolando isso lá na gringa. Os gringos, eles não estão gastando COD points. Está todo mundo putíssimo com esse lance das armas nas caixinhas. Então, faz a sua parte. Não gasta nada, beleza? Vamos fazer o COD desse ano ser bom de novo. Só isso que eu quero. Um COD bom de novo, cara. Tá ótimo. Não precisa ser o melhor da franquia, não, saca? Se ele for bom, eu já tô feliz. Eu tenho mais duas informações aqui pra passar pra vocês. Que eu acho que são bem relevantes, né? Eu não falei sobre isso aqui no canal. Que é justamente o seguinte. Esse ano, a exclusividade com o PS4 continua, beleza? Vai ser da mesma forma que funcionou agora no BO4. É uma semana de diferença. Então, assim, a gente não sabe como que vai ser exatamente a separação desses conteúdos. Eu chuto que vai ser da seguinte forma. Como os mapas vão ser grátis pra todo mundo. Os mapas, eles vão sair ao mesmo tempo, saca? Não vai ter diferença de uma semana dos mapas no PS4 pro Xbox. Eu acho, tá? Tô chutando aqui. Mas, todo o resto do conteúdo que for ter, tanto eventos como itens novos que eles forem liberando. Esses vão sair primeiro no PS4. Eu chuto que vai ser assim. Pode ser que os mapas também saiam antes no PS4. Mas a gente não tem como saber ainda. Eu acho que vai ser muita sacanagem se eles fizerem isso. Mesmo os mapas sendo grátis. Porque, de certa forma, eles ainda vão estar separando um pouco a comunidade, saca? Então, eu espero que eles não façam isso. Eu espero que, pelo menos, os mapas eles liberem de graça. E outra informação que a gente tem é o seguinte. Nas lojas online que vendem o jogo, você tem as informações de players lá, né? Não sei se vocês já viram. Às vezes você tem, ah, um a quatro players online. Essas paradas assim. E nas lojas online, essa informação dos players tá aparecendo o seguinte. De dois a vinte players. Ou seja, vinte players. Vinte players, mano. Como o jogo não vai ter Battle Royale, a gente pode deduzir que o Ground War está voltando. Ground War, pra quem não sabe, é aquele modo que é muita gente na sala. Normalmente, era 18 players. Era 9 em cada time. Mas, talvez, eles aumentem esse número aí pra 10 em cada time. Cara, é muito bom. Vocês não têm noção. Quem nunca jogou Ground War não sabe como é que é. Mas, cara, é muito bom. É muito frenético. É muita gente. É bomba. É bala pra tudo que é lado. É um dos meus modos preferidos. Então, assim, eu realmente espero que seja o Ground War. A gente não tem como ter certeza disso aqui. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com o modo Co-Up. Certo? Porque a gente ainda não sabe como é que vai ser o modo Co-Up. Pode ser que os caras metem um modo lá, estilo que foi o War do WW2. Então, assim, realmente a gente não tem informação sobre isso. Mas, eu acho que é bem mais provável que seja um modo Ground War. Guerra Terrestre. Então, isso aqui é mais uma informação muito boa mesmo. Então, é isso aí. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E fica ligado aí que vai ter mais notícias, beleza? Então, é nóis. Valeu, falou e fui.